O que querem fazer com a igreja? Ensinando doutrinas antibíblicas Dando valor aos ensinamentos de homens Isso não vai vingar Vamos restaurar a igreja Do primeiro século Amém Com a ajuda de Deus Vamos sim restaurar Verdadeira doutrina Bíblica E essa doutrina vem Jesus Dos profetas Dos apóstolos Te adorar Ensinando a Torá Ensinando a Torá A lei de Deus que não morreu Ensinando a Torá Ensinando a Torá Yeah 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 Amém Ensinando a Torá Ensinando a Torá Ensinando a Torá